NoTagGames de volta! Então gurizada, dessa vez eu vou trazer aí pra vocês novidades do PES 2016 que saíram agora em julho. Agora né, começou a sair mais novidades porque agora tá perto do lançamento do jogo, mais próximo do lançamento da demonstração que vai ser lançada em agosto a princípio. Então vamos começar com as primeiras novidades. Então, a primeira novidade que todo mundo tá querendo saber é sobre o Brasileirão. Teremos o Brasileirão? Então gurizada, já teve confirmações aí que o Grêmio confirmou contrato com o ProValuto Soccer. Claro, só o Grêmio não vai ser o Brasileirão inteiro. Mas, tendo o Grêmio já como licenciado e no trailer a gente teve visto a Arena Corinthians e o Berahil, a gente já pode desconfiar aí que a Konami tá escondendo isso, mas o Brasileirão dessa vez vai vir melhor que 2015 e vai vir completinho. Ou seja, tudo licenciado, mas isso ainda não é confirmado, mas eu digo pra vocês que 85%. E outra coisa, o Option File aqui no PES 2016, a gente vai poder importar imagens para editar tanto os times, como o emblema, logo, patrocinador, quanto também estádios. A gente não sabe ainda ao certo o que a gente vai conseguir fazer com isso nos estádios, mas é o que foi confirmado pela Konami que a gente vai conseguir editar os estádios. Não sei o que e nem como. E no PS3, exclusivamente no PS3, a gente vai conseguir importar áudios, como já era no PES 2015, colocando músicas e canto de torcida. Vocês podem ver também a melhoria gráfica do PS. A gente tem mais faces aí adicionadas, como vocês já podem estar vendo no vídeo aí. Tem muitas faces novas. Tá muito real mesmo, a gente pode ver aí. Os rostos dos jogadores estão com muito mais detalhes. Claro, ainda não chega a ser real, mas está muito mais próximo da realidade do que do PES 2015. É que eles adicionaram mais faces, então isso aí está ajudando a deixar o jogo cada vez mais real. Agora as novidades para a galera aí que joga o MyClub. Eu ainda não consegui gostar do MyClub, não conseguiu me prender a atenção. Mas eu vou tentar criar um no PES 2016 e fazer desde o início. Então as novidades que começam. Vai ter os bônus para os utilizadores do MyClub do PES 2015, que vão ir para o PES 2016. Porque agora quem joga o MyClub no PES 2015 vai receber o bônus para iniciar diretamente o modo novo. Tendo por base a lista de jogadores do MyClub atual que vocês têm no PES 2015. Como surge assim. Quem tiver mais de dois jogadores com pontuação geral de 90+, três agentes especiais capazes de contratar jogadores com pontuação geral de 80+. Quem tiver mais de um jogador com pontuação geral de 87+, vai ter dois agentes especiais capazes de contratar jogadores com pontuações geral de 80+. Quem tiver mais de um jogador com pontuação geral de 80+, vai ter um agente especial capazes de contratar jogadores com pontuação 80+. Então, ou seja, vocês vão poder aí ter esse privilégio aí. Quem começou o MyClub no PES 2015, indo para o PES 2016, conseguindo contratar jogadores com uma pontuação superior a 80+. Então isso aí é muito interessante para quem gosta desse modo. E eu também vou migrar, vou, digamos, continuar o pequeno time que eu tinha, o humilde time que eu tinha no MyClub em 2015. E detalhe, o bônus será determinado com base nos dados em jogos de 27 de 8 de 2015, até essa data. E o bônus, claro, será oferecido quando os jogadores jogarem o PES 2016 com a mesma ID do PES 2015. E você jogava o PES 2015. E também não pode ser plataforma diferente. Por exemplo, eu jogava no PES 3, o PES 2015, e eu vou para o PES 2016 no PES 4. Isso não pode. Tem que ser a mesma plataforma. Ou seja, PES 2015 jogado no PES 3, vai ter que ser o PES 2016 jogado no PES 3. PES 2015 jogado no PES 4, vai ser PES 2016 no PES 4 para continuar, para ter esse bônus aí pela Konami. E uma notícia aí que não vai agradar a todos, é que as moedas do MyClub, do PES 2015, não vai ser migrado para o PES 2016. Sim, isso é uma notícia triste. Porque tem gente que deixou aí um monte de dinheiro para fazer contratações, até quando precisava, né? E agora vai ter que gastar tudo no PES 2015. Ou deixar ali no PES 2015, se quiser. Ou seja, no PES 2016, zero. Tu vai estar com a conta zerada. Saiu uma tabela também, oficial, pela Konami, falando do PES 2016, o que muda do console da penúltima geração para o da última geração. Nessa tabela a gente vê aqui as diferenças do PES 4 para o PES 3. Quais as diferenças realmente que vai ter? Então, no PES 3 a gente vai poder jogar até 7 pessoas, enquanto no PES 4 somente até 4. Agora no modo online, no PES 3, no caso, a gente vai poder jogar até 22 e no PES 4 também, a mesma coisa. No PES 3, o online do PES 2016, ainda vai continuar grátis. Enquanto no PES 4, como todos os jogos online do PES 4, vai requerir a PSN Plus. Isso é uma coisa óbvia. Todos os jogadores de PES 4 sabem que para jogar online tem que ter a PSN Plus. É uma... é fundamental. Então, tanto no PES 4 quanto no PES 3 a gente vai ter a opção de importar imagens e editar os estados, como eu já tinha dito, né? Porém, somente no PES 3 a gente vai ter a opção de importar áudios. E a função de compartilhamento e uso à distância estarão apenas no PES 4. Nos dois consoles o jogo rodará a 60 FPS, porém no PES 4 vai ser 1080p e no PES 3 720p. Cenas de entrada, gurizada, que todo mundo reclamava no PES 3 que não tinha. Vai ter no PES 3, mas não em todos os jogos. Somente no final da UEFA Champions League e no final da Europa League. E no PES 4 vai continuar com todas as cenas de entrada nos jogos. É uma coisa que incomoda porque tem muita gente que gosta daquela cena, aquela emoção, todo mundo entrando e tal. E fazendo toda a canta do hino e mostrando a torcida, aquela coisa toda. Porém, isso aí só vai ser disponível no PES 4. Enquanto a versão do computador a gente espera que seja a mesma coisa que o PES 4. A gente acredita que seja isso. Eu acredito, no caso, que no PC vai ser a mesma coisa que o PES 4. Vai ter a cena de entrada e vai ser aquela coisa toda como mostra na tabela. Então, o que eu acho que vai ter de diferença? Como eles falaram que vai ter um editor, né? Um editor para estádio e... Um editor de... Para falar o mesmo tal, um editor pixel, como mostra ali, né? Editor pixel. Cara, eu não sei o que seria esse editor de pixel. Que vai ter no PS3, mas não vai ter no PS4. Mas acreditamos que seja alguma coisa útil, né? Realmente útil. Porque, pelo menos isso no PS3, para melhorar, sei lá. Ah, a face não está tão legal. Vamos mudar, botar uma face nesse jogador. Pode ser isso. A gente fica, então, com essa curiosidade. Esperando por mais detalhes e novidades desse PES 2016. Que já ganhou prêmio. Já foi premiado na E3 como o melhor jogo de esporte. Então, gurizada. O PS 2016 vai vir aí com tudo. Esperamos que essa edição de 20 anos do PS, do Pro Evolution Soccer, seja realmente uma edição para os fãs todos de Pro Evolution Soccer. Não só de Pro Evolution Soccer, mas de futebol em geral. Do futebol digital, futebol real. Que seja um baita de um jogo, porque todos nós esperamos por isso. Pois, nos últimos anos, a Konami vem decaindo. Então, esperamos que agora realmente seja um jogo para ter respeito à Konami. Agora, gurizada. Vamos para os salves aí do Facebook. Da galera aí que eu coloquei no grupo no Facebook e na minha página. Vocês podem seguir aí embaixo. Curtir, participar do grupo. Que está aí no link da descrição. Então, vai primeiro. Vamos começar com os salves aí com o pessoal do grupo. Primeiro salve, então, para o Giovanni Costa, para o Marcos Campesato, Lucas Pereira, para o João Vitor, Wesley Nascimento, Radiane Kessler, Patrícia Ave, a Patitec, Cristian Marcos, Rafael Santana, o João da Rosa, o Richard Melo e também para o Rafael Terra, Alexandre Meirelles, Crisma Medeiros Duarte. E agora vamos para os da minha página, a página do Facebook pessoal. Vamos lá que aqui tem mais gente. O primeiro de todos vai para a minha namorada, Patrini Valtesan. Depois vai para o Ramon Gomes, Richard Melo, Johnny Kennedy, Charles Roger, Thiago dos Santos, Gabriel Lefa, o Rei da Zoeira, João Vitor, Lucas Oliveira, Jonathan Eduard, Felipe Falcon, o Pavão, ah, para, e o Deu Alves, o Wesley Schmidt, Michael Yasuri, Alexandre Meirelles, o Wesley Nascimento, Marcelo Santos, o Israel D'Agostini, o MC Risco, João Guilherme, o Sesimbra 17, que é o Matheus Monteiro, Leonardo Machado, Lucas Emanuel, João Vitor Soares Nunes, Júlio Chaves, Lucas York, o Boeira, meu colega, Maurício Boeira, Larisson Alves, Ria Siqueira e Alisson Mazurki. Vamos ver se tem mais gente. Vamos ver, Lucas Beleza. Então, o Junior Colombo, Daniel Alves e o Edson Silva. Então, grande abraço e salve aí para vocês, gurizada. Obrigado por estarem acompanhando. Obrigado mesmo, vocês estão vendo que meu canal está tendo um crescimento muito grande, isso aí é graças a vocês. Muito obrigado mesmo por acompanhar o meu canal e por dar essa motivação, esse fortalecimento aí para mim continuar sempre. Então, nos vemos no próximo vídeo. Se tu não é inscrito ainda, se inscreva no canal aí, que vai ter muito mais novidade, gameplay, tanto de FIFA quanto de PES. E também faço vídeos de games de terror. Então, taca o like no vídeo aí, vamos bater essa meta de 50 likes. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço e... Falou!